Começa o sete decisivo. Primeiro sete vencido por Franklin e o Tinho. Segundo sete vencido por Vinícius e Paraná. E agora, vale o canaco! É o TAF de número 12, edição especial Romário Faria. Saca, Vinícius. Recebeu. Trabalhou. Olha o Tinho. Vinícius. Paraná bota em jogo. Vinícius. Recupera de novo o Tinho. Frank se espixa e busca a bola. Passa. Vinícius. Paraná. Vinícius abre. Ponto. E o ponto do Vinícius. Primeiro ponto, ele sai na frente do Paraná. Não é tranquilo, ele sai 15 pontos. Aí vem ele. Alô, Marinhos. Alô, Tampinas. Vinícius no serviço. Vai pro saque agora, Vinícius. Recebeu. O Tinho trabalhou. O Franklin e o Tinho. Recupera Vinícius. Bota em jogo o Paraná, Vinícius. Franklin. O Tinho. Agora a disputa. Agora a disputa sensacional, Paraná. Ponto, o Tinho. Ele vai na caixa d'água, Paraná. Ponto. A necessidade do movimento. O Tinho. Jogar incrível. Bela do bloqueio. O Paraná. Bloqueio do chato. Vinícius no serviço. Vai pro saque. Vinícius. Recebeu o Tinho. Vai. O Tinho. Paraná. Vinícius. Paraná. Pati estaca ponto. 3 a 0. Ponto da dupla Vinícius e Paraná. É o terceiro e último set. É a resenha da areia direto aqui do TAF de número 12. Edição especial Romário Faria. E o Tinho. Ponto da dupla, E o Tinho e Franklin. Vai pro saque agora. O Tinho. Recebeu o Vinícius. Paraná trabalhou. Vinícius. Franklin. O Tinho. Olha o Franklin na diagonal curta. Vinícius se esmichou, fez mágica. O Tinho. Franklin. O Tinho e saia. Bota em jogo. Olha o Vinícius. Fural! Está voando o Vinícius. Ponto da dupla Vinícius e Paraná. 4 a 1. Está voando o Vini. 4.41 vai se multiplicando em 4. Efeito das defesas. Ajeito do Tete e Paraná no serviço. E agora vai pro saque. Paraná. O Tinho. Botou o Franklin. O Tinho na diagonal. Paraná. Vinícius. Olha o Paraná. Ponto da dupla Vinícius e Paraná. 5 a 1 é o placar. GT Capital. É o que apoia o futebol e gaúcho. Quer fazer seu dinheiro multiplicar? Acesse aí GT Capital. E eles vão dar um jeito. Vai pro saque agora. Paraná. Recebeu. E o Tinho trabalhou o Franklin. Olha o Tinho. Ele vai na caixa d'água. E o Tinho é o nome dele. Vai pro saque agora. Franklin. Recebeu. Vinícius. Trabalhou o Paraná. Vinícius no pingo. Ponto. 6 a 2 é o placar. É a grande final de TAF número 12. Na areia Vinícius Paraná. E o Tinho Franklin é o melhor do futebol brasileiro. Vai pro saque Vinícius. Recebeu o Tinho. Franklin. O Tinho. Vinícius. Paraná. Olha o Vinícius. Franklin. O Tinho. Recupera de novo Vinícius. Paraná. Olha o Vinícius. Ponto da dupla. Vinícius e Paraná. 7 a 2 é o placar. 2 a 2. Vai pro saque agora. Vinícius. Recebeu o Franklin. Vinícius e Paraná. Olha o Vinícius. Vinícius e Paraná. Vinícius e Paraná. Ponto. 8 a 2 é o placar. Oitavo ponto. Oito a 2 é o placar. O placar é o crescimento. Abre uma boa vantagem. O Vinícius e Paraná. A rodagem 6 pontos. Abra sua conta. Abra abaixo no aplicativo. Abra sua conta. Digitar no campo. Digital Freak. Vai pro saque Vinícius. Vai. Não deu. E agora no placar é 3 a 8. Vai pro saque Vinícius. Recebeu o Vinícius. Paraná. Bota em jogo Vinícius. Franklin. O Hiltinho. Olha o Frank. Tenta surpreender. Mas o Paraná tá ligado. Bota em jogo. Paraná. O Hiltinho. Franklin. O Hiltinho. O Paraná tá ligado. Vinícius. Paraná. O Hiltinho. Franklin. Pra acabar com a brincadeira. Ponto. 4 a 8 é o placar. É a resenha da areia direto aqui. Do TAP. R11. Casa de Romário. Edição especial. Vai pro saque. Hiltinho. Recebeu. Vinícius. Frank tá ligado. O Hiltinho. Olha o Franklin. Paraná. Vinícius. Olha o Paraná. Ponto. 9 e 4 é o placar. Vai pro saque agora. Agora é o Paraná. Bora fora. Vai pro saque agora. Vai pro saque agora, Franklin. Vinícius. Paraná. Não deu. E agora no placar é 7 e 9. 6 e 9. É o último e definitivo 7. Vai pro saque agora. Franklin. Recebeu o Paraná. Vinícius. Olha o Paraná. Ponto. Ponto. Vai pro saque agora. Vinícius. Recebe. Olha o Vinícius. Paraná. Feito de graça a bola. Recupera o Eutinho. Franklin. E o Eutinho. Ponto. Vai pro saque. Eutinho. Recebeu. Vinícius. Trabalhou para lá. Olha o Vinícius. Recupera o Eutinho. Franklin. Eutinho. Paraná tá ligado. Bota em jogo Vinícius. Paraná. Eutinho. Franklin bota em jogo. Olha o Eutinho. Sensacional Eutinho. Ponto. Ponto da dupla. Eutinho e Franklin. Pede tempo. É isso, Elson. Tudo tempo solicitado pela dupla Vinícius de Paraná. Para você que está conosco aí no YouTube. Você acompanhou imagens precisas da equipe da Timecine. Sempre registrando os melhores momentos. Uma equipe super competente. A Fernanda comandando tudo lá em cima. O Marcelo está voltando na narração. Show de bola. Timecine produtora. Que beleza. Que beleza. Trabalhando para a higienização do carro. As mãos. Doutor desportivo. Cuidando do sorriso da higiene também dos atletas. E rejanecendo a galera. Somos mais de 14 mil assistindo, pessoal. 14 mil assistindo. Vai para o saque. Eutinho. Recebe. Vinícius. Eutinho. Franklin. Olha Eutinho. Paraná não deu. Eutinho. Eles estão subindo a diferença para de 1.910. Uma curiosidade bacana do doutor desportivo. Não é só o cientista. Ele está bem nesse jogo, eu acho. Uma curiosidade bacana. Vai para o saque. Eutinho. Recebeu. Vinícius. Trabalhou para lá. Olha o Vinícius. Franklin. Bota em jogo. Olha o Franklin. Olha aí, ponto. Show tudo igual 10 a 10. Tudo igual. 10 a 10 é o placar. Vamos de tensão. Eutinho e Franklin. Imposto no placar. E como o banderinha tronco. Victory. Uma marca dos artistas. Só o poder maneiro. Se vocês verem o bota na cabeça. Se alguém é maneiro. Pega a Victory. Vai por mim. Eutinho e os sujeitos. Vai para o saque. Eutinho. Recebeu. Trabalhou. Olha o Vinícius. Franklin. Bota em jogo. Eutinho. Volta na dupla. Eutinho e Franklin. 11 a 10. 11 a 10 é o placar. Recebe. Vinícius. Trabalha para lá. Olha o Vinícius. É. Volta. Vai para o saque agora o Paraná. Recebeu. Eutinho trabalhou Franklin. Olha o Vinícius. Eutinho sobe. Vinícius. Paraná bota em jogo. Vinícius. Eutinho. Franklin. Vai passar a bola vem de graça. Aí o Paraná agradece Vinícius. Paraná engatilha. Paraná é o nome dele. Sensacional. Paraná. Vai para o saque agora. O Paraná. Recebeu o Eutinho. Trabalhou o Franklin. Eutinho. Eutinho. Tudo igual de novo. 12 a 12 é o placar. É o último indefinicível. Sete. Na areia Vinícius. Paraná. Eutinho Franklin. É o melhor do futebol em mundial. O TAP 12. Recebe Vinícius. Trabalhou. Paraná. Vinícius no pingo. Vinícius no pingo. Recupera a fez mágica. Vem de graça a bola. Vai, vai. Não deu. Próximo. 13.13.12. 13.12 é o placar. Estão chegando nos momentos finais. Quem será que vai levar o Dinho até o futebol em Campo 1.12? É ele que dá para o serviço. Vaga. Vai para o saque. Franco, recebeu o Vinícius. Trabalhou para o Paraná Vinícius. Franklin. O Iutinho. Olha o Franco e sobe. Faz. 14 pontos. 14 pontos. 14 gols. Franklin tem o Championship Team. E agora sim. É Mad Point. Nos pés de Franklin. Está a bola que pode definir talvez nesse set. O campeão do TAF de número 12. Vai para o saque Franklin. Recebeu o Vinícius. Trabalhou o Paraná. Vinícius não. Não tem jogo definido não. Quando tem Vinícius. Parará. Tudo pode acontecer. 13 e 14 é o placar. Isso mais do serviço. Aí vem ele. O Paraná. Alô Campinas. O Ninho. Olha o Vinícius. Isso é Cristo. E o tempo são estados para a dupla Franklin e o Tinho. Vamos ficar com ele no comando da Cicapes. Tempo solicitado. GT Capital. GT Capital está sempre apoiando o futebol e gaúcho. E é um dos apoiadores também da Resenha da Areia. Quer fazer o seu dinheiro multiplicar? Acessa aí. GT Capital. E eles vão dar um jeito. Eles vão saber como te orientar. GT Capital. Banco Digital Freedom. Já fez o teu cadastro? Não fez? Então é o seguinte. Passa lá. Acessa a Digital Freedom. Faz o teu cadastro. E aproveita todas as inúmeras vantagens que se tem em ser um cliente da Digital Freedom. Atleta é a marca de futebol do Brasil. A marca dos principais atletas de futebol do Brasil. Moro Maia é o óculos da areia. É o óculos da Resenha da Areia também. Abraço especial ao açaí do Magatão que está sempre apoiando aqui o futebol do Rio de Janeiro. Grande figura. Vai para o saque agora. Vinícius. Recebeu. E o Tinho. E o Tinho. E o Tinho. E o Tinho. Recupera. Paraná. Faz mágica. Paraná. Forte jogo. Paraná. Vinícius. Agora o Paraná. Não tem jogo definido. Tudo igual. Que jogo é esse? Que jogo é esse? Oh my goodness. What game? E agora? Vinícius do Vinícius. Vai para o saque Vinícius. Saca Vinícius. O Tinho. Franklin. Olha o Tinho. Olha o Tinho. Que isso? Mágica. Sensacional Vinícius. E para lá. Bota em jogo. Está valendo tudo. Olha o Vinícius. Recupera de novo. O Tinho. Franklin. O Tinho. Recupera de novo. Paraná. Vai ter que passar. Bola passou. Mágica de novo. Botou em jogo. Olha o Franklin. Na diagonal. Que jogo é esse? Meu Deus do céu. Que jogo é esse? Ponto. Vai para o saque agora o Joutinho. Vai para o saque agora o Joutinho. Recebeu o Vinícius. Trabalhou o Paraná. Olha o Vinícius. Joutinho. Franklin. Olha o Joutinho. No Pinto. Fecha o jogo. Vitória da dupla. Franklin. O Tinho. Que jogo foi esse? Vamos para. Senhoras e senhores. Uma salva de provas para finíssimos em Paraná. Que jogo. Que jogo. Vamos para a nossa. Vamos fazer o seguinte. Vamos chamar eles aqui. Vamos pegar o palavrinho com eles aqui no pão. Vamos chamar o Joutinho. O Franklin. Chega aí, meninos. Joutinho. Franklin. Vai pegar o palavrinho da quadra. Tem um centro aí, Danos. Podemos pegar o palavrinho com eles na quadra. Vamos lá, então. Vamos lá para o tato. Vamos lá para a quadra. Primeiro eles vão botar em cima. Vamos fazer o seguinte. Primeiro vai botar em cima. Depois de início, você fala pra gente no bate-grado. Obrigada. Obrigado. 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 E aí? Esse gato também. O Cri, a pshamana ali Cri, até eu chutei. Olha o pomadante da pshamana ali. Chega aí, Franklin, rapidinho. Seguração milha мал Some Vida Lua, vou pegar a palavra para o meu campeão aqui. Rapudinho, chega aí no back drop, rapudinho, chega aí Franca Jogão né porra, sempre é assim que eu já quero Um time Franca, aqui ó, o back drop oficial